Caboclo Forte Caboclo Forte Eternos corcheios fazem seus recreios no pão magistral Desperto, contente, contendo as belezas, todas as purezas que o Cristo criou É um cenário eterno, obra sem igual, que o Rei Celestial o abençoou Música O aroma das flores, meu televisor, é as lindas campinas, que produz divinas imagens a cores Aqui leva a vida, as mil maravilhas, longe das guerrilhas e dos fariseus Não tenho um dólar, nem livra exterlina, mas tenho a divina proteção de Deus E de forma alguma, nunca fui manchete, isto só compete a certas figuras Mas tenho em minha alma o amor, o bom senso, adoro o silêncio e as coisas mais puras Música 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 Música